Pessoal, estou aqui com a vózinha. A vózinha vai falar da delação premiada agora. Vai entregar a todo mundo que a vózinha gosta de uma conversa. Isso gosta de conversa, gosta de falar... Eu não gosto de conversa não. Isso gosta de conversa, tá? O vózinha não gosta sozinho. Isso gosta de falar da vida alheia. Isso é gosto de uma conversa. Tu vai me falar da vida alheia? Ai, ai, tô brincando. Não, tô brincando, vózinha. Tu me disse que eu falo da vida alheia? Não, tô brincando com ela da vida alheia. Vózinha, foi a Ivanilde que me contou que a senhora gosta de contar da vida alheia. Pessoal, daqui a pouco tem novidade aqui na nossa novela. Se você já está aqui com a gente, inscreva-se aqui no canal pra você não perder nada. Daqui a pouco tem mais. Beijo, beijo, tchau, tchau. Fala, vózinha. Beijo, beijo. Fala, vózinha. Fala, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara de animal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.